Estamos em busca de aventuras. Vamos hoje atrás de peixe em um lago, aqui é um filé né, cagou né, gente aqui vamos ter que arrastar as canoas, esse bote aqui é leve, mas aquela canoa que meu primo tá ali é pesado. Rosalvo leva o rabeto né, lá a gente deixa o rabeto por aqui né. É isso que eu tava pensando ontem ó, ia por fora aí, ia mais perto para arrastar o bote né, estamos chegando aqui gente, isso aqui a gente chama aqui Lago do Campo. Agora ferrou gente, que a gente ia pegar aquela canoa pequena ali de um parceiro e aí a gente ia trazer o bote para cá. Só que aí deu uma temporada essa noite, aí a canoa do Braga fugiu, ventou demais, ventou muito mesmo essa noite e deu uma chuva abençoada. Aqui é um campo de gado, aqui a gente fala Lago do Campo. Tem muito pirarucu aqui, os caras pescam pirarucu aqui, que dá muito jaraki também. Aí, vamos ver o que vamos fazer, a gente vai pegar o botezinho ali, a gente vai buscar aquela canoa lá e vai pescar. A única opção que a gente tem né, trazer o bote lá e buscar aquela canoa. Vamos parar para lá. Tem gente pescando aí? Onde? De rota em português. Muito pau aí na beirada. Já voltamos aqui pra pegar o bote. Aquela canolinha, gente, ela é muito pesada pra carregar. A canolinha aqui. A gente vai fazer. A gente vai levar o bote. Que é levinho. Vou deixar o rabito aqui. Depois a gente vem buscar. Aqui é o parceiro Denis. E aqui a gente vai... Olha, vai levinho demais, bichinho. Olha. É, tô na mãe. Carrega da direita ou esquerda? Eu, da esquerda também. Não tem um foço do direito não, mano. Não tem um foço do direito não. O que você achou? O que você achou? Chegamos aqui com o bote, morto de cansado Estamos aqui já gente, vamos pegar aquela canoa ali na frente Vamos começar a pescaria Esse dia é bem só de pesca É nada para pegar para a culpa Vem para ali que eu estava pegando Tu enxerga muito Tu e o pé do pão enxerga muito Puta merda Olha ai Olha ai Obre ai Será que o filho está em cima da água Mesmo né Mesmo né Olha ali ó Vai passar um anzol Olha, falei que ia pegar um anzol na costa de um Pode, não dá um draio 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 Pelo menos um nós já Ah, empatou, empatou Não, já tem um também Um já está por debaixo do trás Já puxa o peixe aí ó A gente vai lá A gente vai lá Andraia Dá para pegar ele né Cê não daí Não vai pular nela aí Nu é tão empatado Não vai cobrar Caraca, quem dera ali Vou trocar oSpec Por mim que... Não não, eu estou levando Espero que nada Não eu estou levando Ficar lá Tu levou Quepledor Rapaz não está fazendo É melhor É É Cadê meu peçado? Olha que dá mãe Pega o celular aí, gente Pega aqui, Rosal Filmei O que saiu? Ela toda vinha lá, ela não te solta Filha da mãe, bicho Já com o Dazinho aí Vamos tirar para o Frito Tem muita chuva, rapaziada Dá uma alicate dentro dessa bolsa aí, Rosal Tem muita chuva, rapaziada Será que aí a gente está com medo ali? É bom É Caralho Xeliza Hum Dá que está mal Eu acho que por um lugar não Cabrinha nem de me expurando De entrar em uma garateia dessa Caralho É um monte de pimentação Não estou falando Não estou falando Isso mesmo É a garanteia da minha garanteia É Eu não estou falando Eu não acreditamos Serendo Os É É Vamos lá o jama está espiado com um coelho para ele dar menos um quilo para nós e se não é bom e aí e aí o quarentinho da sala eu acho que é tornar assim o que vem gato aqui Vamos lá. Maranjo tudo com frio, eu acho. 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 Maranjo tudo com frio. Maranjo tudo com frio, eu acho. Maranjo tudo com frio, eu acho. Maranjo tudo com frio. Maranjo tudo com frio. Maranjo tudo com frio, eu acho. Maranjo tudo com frio. 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 Estão tudo ali no feio, olha. Tu como era? Sim, tu não era pra cá. Eu vou lá, eu vou lá no dente. Fazendo com feijão, com arroz. Esse cara já vai aprontando. Chegamos com a parada aqui na moradeira que a gente colocou. Hoje estava chovendo, infelizmente estava chovendo. Não deu pra gravar muito. Lama, paré. Pegou capararia aqui. O Rosalvo está atirando aqui. Olha o tamanho da bruta. O Rosalvo está atirando aqui. 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 É porque eu não queria vir pescar. É porque eu não queria vir pescar. Não bota mais pra lá. Olha aí, olha. Olha aí, gente. Essa é da grande. Foto de capa, Heoli. Beleza. Olha aí, gente. Olha a pescadona aí. Sabe que presta, gente, pra comer? Não, não. Não, não. Não dá pra ir. Presta. Mas vocês estavam rircando? Eu estou saindo. Claro, por isso que você viu, cara. Vamos lá devagarzinho. Vamos lá devagarzinho. É. Olha. Certo. Aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Música Gente, os meninos chegaram aí da pescaria e eles chegaram com um subim grande, 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 na verdade um caparari Eles ficaram lá, curricando e a gente veio embora porque a chuva estava muito forte E o peixe pegou bem aí, gente, ó Ele não mordeu a isca, na verdade, a isca passou no lado dele e agarrou ele aí A isca artificial, então os meninos hoje estavam com muita sorte, muita sorte mesmo Eu estava hoje, estava muito panema As meninas aí arrasaram na pescaria Nosso amigo Heuler e nosso amigo Dennis São os monstros aí da pesca Ainda ficaram lá atrás depois de pegar aquela imensa pescada Pegaram um tucunaré Ainda pegaram esse caparari de aproximadamente uns 12, 13 quilos por aí Um dos maiores caparari que eu já vi por aqui Normalmente aqui dá muito surubim, mas caparari é difícil de achar Então os meninos deram uma sorte grande e hoje os homens já estavam perigosos Esse nosso parceiro Dennis que vinha curricando E a isca engatou aí na costa do surubim Olha aí o tamanho do bruto Infelizmente o áudio desse vídeo não saiu legal quando eu estava gravando Não prestou, não sei porquê Por isso que eu estou narrando um pouquinho aqui para o vídeo não ficar chato Mas desde já curta o vídeo, comenta e compartilha Para dar aquele apoio no canal top Que vocês são merecedores de vídeos tops assim Ok gente? Tá engatando até nos currículos dele né? O gato pega a perda de onde ali? Na entrada do gato? Olha aí gente, um monstro em vindo pegar ali Desse tamanho aqui gente, caparari não é fácil pegar É muito difícil mesmo, a gente pega muito surubim Agora caparari Caparari ele é mais de zagaia Flecha assim no baixo Quando está no tempo da vasa está saindo E hoje é um dia de muita chuva gente Olha aí O tamanho do monstro Oi gente, hoje a gente apanhou feio Fui pescar com o Denis ontem O Denis pegou só um pão na horazinha pequenininha Ainda fui zoar com ele lá no grupo Hoje Hoje eu não peguei nada Para dizer que eu não peguei nada Eu peguei duas landrais e um jacundá Aí eles pegaram muito punareca, parari Pescada Pescada Aqui gente, estamos aqui no interior Muita chuva hoje Muita chuva E olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Estão brilhando? Daí continua na beira do ronde da beira Então senhor Estou dele Estou passando faz meia hora Estou passando na pichada Na pichada Na pichada Ainda bem que tinha bastante linha Tinha tinha, bacana ali Se não tivesse pouquinha linha assim Eu fui para a beira né mesmo Engatou ainda Porrada para trás Engatou Eu pensei que tinha um jacareca que boiou assim ó Eu pensei que tinha um jacareca que boiou assim ó Mas esse nobrato ficou assim ó Foi o que a gente não espera né Aham Já parou a canoa Estou te falando Foi o que ele atravessado dá mais Dá mais potência Escomou para o lado de pão jacareca Aí Aí pareceu uma espécie poma de jarucu Aí pareceu poma É muito maceta aí Aí boiou Estou vendo que é Estou vendo que o teu filho lá na boca não mora É lá lá de lá Olha lá que nós pegamos de currículo lá Tratando o brutão ali Paralisou um monstro Mais 10 quilos lá Mais 10 quilos lá 10 quilos lá Mais uma onda Aí deu uma onda Deu uma onda Aí deu de uma onça lá Mais uma onda Deu uma onda Deu uma onda Um E A A A Legenda Adriana Zanotto